Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal, gente. Deixa eu contar pra vocês o babado que tá pegando aqui agora. Acabei de receber uma entrega aqui de moto, de Uber. Aí, gente, olha só, estamos indo pra montar um evento. E, pra minha sorte, não sei se é exatamente uma sorte, como não é um evento para cliente, as coisas ficaram um pouquinho mais pra cima da hora, né? Porque a gente vai priorizando outras coisas. E aí, o que aconteceu? Eu estou indo pra montar já, já. Mas antes, eu vim fazer a seleção de peças pra essa pré-montagem. Sim, no dia da pré-montagem. Geralmente, eu faço isso com mais antecedência. Quando eu cheguei aqui pra fazer a seleção, eis a minha surpresa. O painel está terminando de ser pintado. Ele já tá agora secando. E os móveis, a mesa que a gente vai usar, também tava secando. Então, eles estão ali meio que já posicionados do mesmo jeito que eu vou montar. Então, eu já estou podendo testar tudo. Inclusive, o material gráfico. Eu vim aqui no carro agora buscá-lo, que ele já tava aqui comigo. Eu vou levar lá pro subsolo, pra garagem, pra gente fazer uma semi-montagem, sabe? Então, assim, essa é a sorte do dia. Por quê? Porque o que tiver faltando, eu vou poder complementar, né? Olha aí, a galerinha, nosso spoiler. Vamos lá testar agora. Ih, que maneiro. Eu amei isso. Sério, eu tô amando isso. Olha só. Olha aqui, gente. Olha. Olha. Não, sério. A Gilda Una desenhou especialmente para usarmos neste evento. Pra quem viu o vídeo de tendências, vai entender. Olha essa referência aqui, gente. Vê lá se vocês não vão enxergar a referência que tá lá no vídeo de tendências. E olha esse painel com camada. Temos camada aqui. Viu? Tô muito feliz, gente. Tô muito folgada. Acabamos de chegar aqui nesse lugar paradisíaco. Estamos num lugar chamado Lagedo, muito tradicional aqui no Rio, pra eventos, principalmente casamento 15 anos. Gente, olha só. Que lugar especial. Muita gente faz cerimônia de casamento aqui. Olha que cena mais linda. Esses passarinhos. Eles tão pegando peixe, gente? É isso mesmo? Ou tão tomando banho? Eles tão tomando banho, né, minha gente? Tá quente. Que paz, né? Que lugar lindo. Pois é. Aí deixa eu contar o que que vai ser aqui. Bom, nós viemos participar do Divas Babies, que é um evento que acontece todo ano. Voltado para o mercado de festas. Na verdade, é um evento voltado para a família. Então, tem decoração de festa. Tem palestras sobre amamentação, maternidade. Tem palestras voltadas para o público de festa. Mas, na verdade, são vários segmentos que se juntam nessa feira. Que é uma exposição do mercado de luxo, né? Que eles consideram. Então, tem muitas decorações legais. Eu vou tentar mostrar para vocês amanhã, que é o dia, né? Então, hoje está aquela bagunça. A galera descarregando material. E aí eu vou fazer o que der para fazer hoje, né? Que vocês viram aí antes na cena. Qual é a estrutura que a gente vai montar aqui. E aí eu optei por fazer um circo. Porque circo, gente, circo é um clássico. E a Ju está comigo nessa, né? Como eu falei para vocês, a Ju da Una. Eu falei, ah, Ju, eu não queria fazer um circo igual que todo mundo faz. Eu queria fazer um tema... Queria ressignificar algum tema. E aí veio a ideia do circo. E aí a gente achou que uma forma de ressignificar o tema seria não usar a lona de circo. Então, a gente refez essa ideia. Vamos fazer algo mais conceitual para representar essa lona. E como eu já falei para vocês algumas vezes. É muito legal quando a gente tem oportunidade de criar algo para portfólio. Principalmente quando a gente está no começo e ainda não tem muitos clientes. Ou ainda não tem um estilo muito definido. E você quer marcar o seu estilo na cabeça das pessoas. É muito importante você fazer editorial de festa. Que é como se você fosse fazer uma festa de verdade, né? Então você monta a decoração completa com bolo e doce. Do jeito que você gostaria que comprassem de você. Só que aí você faz ela no seu estilo. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje. Ele é praticamente um editorial. Só que com o intuito das pessoas verem pessoalmente, né? E aí por isso que eu quis pegar um tema assim clássico. Que todo mundo costuma seguir um estereótipo muito já conhecido, né? E ressignificar justamente para mostrar que existem outras possibilidades, né? Espero que o pessoal goste. Espero que vocês gostem. A paleta de cores está super linda. Eu acho que vai ficar um charme. Eu tive a ideia de fazer uma bilheteria de circo usando uma barraquinha muito fofa. E a Ju adorou a ideia porque ela falou que nunca ninguém usou com esse intuito. Então é legal, né? Para a gente poder dar ideia também para a galera que aluga móvel. Bom, aí o que eu estou fazendo aqui? Coloquei essa cortina. Olha que coisa mais linda esse tecido. Se eu não me engano, ele chama aqui Night. Ou Night. Ah, sei lá. Ele é super barato. Olha só o tanto que ele brilha. Olha aqui na luz. O tanto que esse tecido brilha. E eu coloquei ele do lado... Não coloquei do lado direito porque eu queria minimizar um pouco o brilho, né? Porque quando a gente está com uma paleta bem opaca, eu queria um brilho mais discreto, sabe? E ó, continua brilhando mesmo do contrário. Bom, e aí o que eu vou fazer? Compramos essas estrelinhas e eu vou aplicar. Isso aqui agora a gente vai ficar tão pinto, é sério. Ai, meu Deus do céu. Super lúdico, né? Ó, a gente treinou a nossa pré-montagem. Está dando para ver o fundo ali? E aí, ó, está rolando a pré-montagem da galera. Ali, olha, isso daqui eu achei muito legal. Eu nunca fiz balão de véspera em um lugar ao ar livre, né? Daí eles ensacaram para proteger. Muito massa, né? Olha que fofo. E aí ali tem Barbie. Gente, eu estou doida para entrar naquele cenário ali. Eu falei para a Guida, que é a dona daquela decoração. Falei, Guida, isso aqui vai fazer sucesso entre as adultas. As crianças. Não sei. Eu fiquei com vontade de tirar foto ali. Essa decoração aqui é de uma pessoa muito querida. Depois eu quero mostrar para vocês melhor. Olha a produção rolando aqui. Decoração do Felipe Souza. Ele está fazendo Bob Esponja, gente. Olha esses balões que lindos. Ali, não sei de quem é. Mas tem uma água. Tem uma piscina. Uma piscina. Cheia, tá? Olha isso. As pessoas se empolgam, né? Aqui. É água mesmo. Ah, e esse daqui que eu estava falando para vocês. Que as adultas vão se empolgar e vão querer tirar foto aqui. Não, sério. Está muito massa isso aqui. Chegamos aqui para a montagem do Divas. Bom dia. E aí, ó. A galera já está aqui fazendo a instalação do piso. Está um mutirão aqui porque eu inventei uma moda. Que já já eu vou mostrar para vocês. Mas foi uma modinha que complicou um pouco a vida das pessoas. Mas, né? Para que a gente vai fazer uma decoração se não for para inventar moda, né? Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Deus abençoe, né? Uhum. Vou fazer uma pequena intervenção aqui. O bolo veio na tábua. Só que como ele é fake, eu fico tranquila de fazer o que eu vou fazer. Eu vou usar aqui como alavanca a régua para poder transferir para o bolo. para o prato. Bem melhor, né? Pessoal, tudo finalizado por aqui. Eu vou primeiro começar a mostrar o evento aqui para vocês. Depois a gente volta lá para os detalhes. Mas olha só como é que está rolando por aqui. Olha só. Está muito lindo isso aqui. Ah, desculpa. Volta. Eu amei. Refaz a cena. Volta. Olha só que coisa mais fofa esse safari aqui. Gente, isso aqui está muito legal. Está muito fofo. Sabe qual é o orgulho que dá? Eu quero falar para vocês de quem é essa decoração aqui, esse safari. É de uma mentorada minha. Sério. Eu fiquei muito feliz por ela. Porque, ô, aonde nós chegou. Valeu a pena esperar. Pois é. Mari Moreira, minha mentorada. Mentorada aqui como decoradora desse stand lindo, gente. Aqui ela. Na mentoria a gente refez a marca dela, que se chamava Mão Amiga Festas. E aí ela assumiu o nome dela. Olha que potência. Ela fez bandinha de animais. São animais musicais. Alguma coisa assim, gente. Desculpa. Eu não lembro agora o nome do tema. Mas olha que coisa mais linda que ficou essa árvore. Parabéns, Mari. Você sempre foi maravilhosa. E está cada dia mais. E olha que legal. Ela fez um palco aqui. A floresta está em festa. As notinhas musicais. Muita barba de velho pendurada. Amei. Beleza. Agora vamos para outras stands que eu vou mostrando aqui para vocês. Isso aqui é de arquitetura. Olha que lindo. Isso aqui é de uma colega de profissão também. Decoradora. Olha que fofa. Lemar a festa. A Marta. Super delicado, né? Ela fez toda a cenografia de teto, laterais e piso. E aí aqui também tem uma confeitaria, uma padaria, né? Do Mickey. Super fofa. Da Vanessa Marque. Ela fez o teto. Amo essas cores. Aqui tem Vandinha, da Cátia Fonseca. O pessoal está dando o último ajuste. Mas olha aí. Maneiríssimo, né? Eu mostrando bagunça para vocês. Olha que legal. Olha que lindo esses balões. Ai, eu amei. Lindo, lindo, lindo. Ai, agora aqui tem a Barbie, gente. Ficou muito, muito nostálgico para mim. A Gabi criança ia pirar com essa decoração. Da Guidara. Ele ficou muito, muito, muito legal. Super instagramável. Ai, gente. As cadeirinhas. Olha que demais. Viva festa. Oi, tudo bem? Está atrapalhando? Não, não. Não, não. Essa daqui achei muito divertida. Sério. Isso aqui ficou muito, muito, muito divertido, né? A piscina de verdade, as pedras. É da Larissa Mello. Os balões estão lindos. Muita coisa para a gente detalhar aqui, né? Mas eu estou no meio da passagem e não quero ficar atrapalhando. Opa, tem música, gente. Tem um peito sonoro. Estou curiosa para saber o que vai ser aquela caixa ali. Gente, será que aquilo ali é uma cascata? Tem essa decoração aqui, gente, de Bob Esponja. Olha isso. Olha o tamanho desse cenário. Porque o Felipe Souza, que é o decorador daqui, ele não brinca, né? Ele bota a mão aí para fazer um negocinho assim. Básico. Bem básico, né? Tem um tablado aqui para eu tirar foto. Quantas informações legais, né? Olha esses balões aqui. Olhando, gente. E faltou aqui, ó. A entrada do evento, gente. Sério, está a coisa mais linda do mundo. Está muito, 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 muito linda. Amei. Amei. Agora sim, respeitável público com vocês. Esse circo desconstruído. Vamos lá, ó. Vou mostrar os detalhes para vocês. Essa identidade visual, gente. Que está a coisa mais fofa. Essas flores lindas que a Lini fez para a gente. Estamos aqui com um painel que é tendência. Ele tem esse formato orgânico. Ele é vazado. A gente preencheu com os balões. Gente, olha esses doces que lindos. Bolinho super fofo. E aqui eu quis brincar com uma bilheteria. Aqui estão todos os nossos parceiros. Quem quiser ver, dá uma pausa aí e volta para ver. Muito obrigada a todos vocês que fizeram isso daqui acontecer. E temos esse piso lindo. Olha que coisa mais fofa. Com corte especial. Está no vídeo de tendências. Quem assistiu? Eu falei que era uma tendência o piso com recorte especial. E para fechar, a gente fez essas gambiarras e banderolas no teto. Bem delicado. Bem lúdico. A minha intenção foi justamente quebrar esse conceito de lona de circo tradicional. Que a gente já vê muito. Que é lindo. Ok. Mas eu queria trazer uma proposta que fosse para dar um refresh. Sabe? Uma releitura para o tema. E aí eu deixei ele vintage. Lúdico. Tem aqui o feno que é super vintage. Que é o alimento aqui do cavalo. É isso. Super fofo, né? Depois disso eu fui para casa. Eu me arrumei. Voltei para o evento para desfrutar desse momento. Com os meus colegas de profissão. Foi um dia muito legal. Pessoal, vocês vão ver aí a noite como ficou lindo com a gambiarra acesa. E foi assim, um sucesso a nossa decoração. Apesar de muito diferente das demais. Eu quis justamente fazer essa proposta. Com menos cenografia. Valorizando mais o ambiente. Essa pegada mais itinerante da coisa. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal. Deixa aqui seu comentário. Deixa seu like. Um beijo. E até a próxima. Tchau.